0 a 0, 31 segundos para o fim. Teremos gols ou ficaremos com 0 a 0? Bichote, Falcão, a movidota, sem goleiro, Hernani sozinho, rolou o Hernani! GOOOOOOOL! É de João Assaba, Hernani! A 20 segundos do fim, Falcão erra a bola, Hernani toma dele, só rolou, só rolou, só rolou para o fundo do gol. É o gol, Hernani fez a 20 segundos do fim, vai terminar o jogo, a bola vai para o gol, a bola vai para o gol do Edmar, é gol! GOOOOOOOL! De João Assaba! Vibra muito o Edmar que ele dividiu pelo alto! A bola pegou no Pichote, né? O Edmar foi lá para dividir, mas a bola pegou por último no Pichote! O Edmar e o Pichote com um toque contra! 2 a 0, o Pichote contra o Luiz Vio, depois do toque ali do Edmar! 2 a 0, o João Assaba vence o jogo, final de partida! E aí 1 1 2 1 2 2